Bom dia! Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai atingir o número de 200 mil inscritos aqui no canal. E eu quero fazer esse dia um dia diferente. Não só tipo assim, ah, fez lá e acabou. Não. Vou fazer um bolinho, eu tinha mandado fazer um tope, eu tinha um modelo de um bolo específico na minha cabeça, mas a mina do topo se enrolou um pouquinho, não conseguiu me entregar. Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer. O bolo vai ser a mesma ideia que eu queria fazer, né? E aí o topo é que eu tive que mudar. Minha amiga do Rio mandou pra mim por PDF duas imagens que eu pedi pra ela. E eu vou imprimir em casa e cortei. E coloquei o... Igualzinho eu fiz com aquele último... Se você não sabe o que eu tô falando, eu vou deixar pra você a imagem aqui que foi um topo efeito em casa. Gente, fiz um topo em casa. Enfim. E deixa eu falar pra vocês aqui um pouquinho, né? Números. Por que que o número de seguidores... Nossa. Por que que o número de seguidores é importante? Gente, ele é importante por causa de número de visualizações. Entendeu? Se você tem bastante visualizações, você vai ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Se você vai ganhar um pouquinho mais de dinheiro, você vai poder investir mais no vídeo. Entendeu? Eu demorei muito pra chegar a esses 200 mil seguidores. Isso é quase 5 anos. Eu conheço pessoas que fez isso em um ano. Em 6 meses. Entendeu? Eu tive duas... Eu tava vindo assim com bastante visualizações no começo do meu canal. Tem vídeo com 1 milhão. Do nada batia 100 mil. 50 mil visualizações. Sabe? Porém, eu tive duas pausas. Duas pausas muito importantes. Mô, fecha a porta pra mim, por favor. Eu tive duas pausas. Pausas... Pausas essa bem importante. Que foi durante a minha gravidez. No começo da gravidez. Eu tive que parar. Porque eu tava sentindo muito, muito, muito de enjôos. Não conseguia nem entrar na cozinha. Não conseguia arrumar a casa. Não conseguia fazer nada. Beleza. Aí, minha filha nasceu. Não. Aí, os enjôos. 3, 4 meses. Passou. Passou os enjôos. E eu... É... Voltei a gravar. O canal voltou a crescer de novo. Só que aí... É... Quando ela nasceu. Os 3 primeiros meses. Eu fiquei sem gravar de novo. Porque aquela... Aquele cuidado que você tem que ter com o bebê. Então, eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Mas eu quero dizer pra vocês. Que ao mesmo tempo que eu, tipo assim... Não fico tão preocupada com muitos visualizações. Com muitos inscritos. Apesar de querer inscritos. Porque, como eu falei agora. É... Mais visualizações. É... Já posso adiantar pra vocês que... Pra quem é novo aqui no canal. Porque quando o canal começou. Ele não começou no intuito de ganhar dinheiro. Porque eu nem sabia dessa parte. Eu era bem jequinha mesmo. Jequinha não é que fala. Jeca. É. Enfim. E eu não sabia muito. O meu primeiro vídeo. Que chegou em 10 mil visualizações. Muito rápido. Foi o meu vídeo. A empadinha de queijo. E alguém falou comigo. Menina, por que você não monetiza aquele vídeo? Aí eu fui pesquisar na internet. O que era monetização. Enfim. Que pra mim... Pra mim... Eu via. É muito aquela Nina Criff. Nina Secret, né? Eu via muito vídeo dela. E o que eu mais gostava. Era a surpresa. Apesar de eu ser aquela pessoa apegada a presente. O que eu mais achava legal. Eu curtia vendo os vídeos dela. É aquela pilha de caixas de presente atrás. Juro por Deus. Juro. É. Enfim. E aí... Pra mim... A única coisa que você ganhava aqui no canal era isso. Quebre a cara. Porque no meu canal... Quando eu falo de quebre a cara. Eu não tô falando com você. Que é meu seguidor. Que ela tá cobrando. Que a gente não manda presente pra ela. Não. Eu não tô falando com você. Porque quando ela abria essas caixas. Geralmente era de empresas. Quebre a cara. Nenhuma empresa me mandou nada. Ah não. Teve uma menina que mandou uma vez na caixa de pote. De parceria. A gente começou uma menina super legal. Enfim. Mas gente. Não tem empresa mandando nada. Enfim. É aquilo que eu achei que fosse... Não é o que eu achei que fosse ganhar. É o que eu curtia no vídeo dos outros. E aí... Enfim. Eu monetizei meu canal. Comecei a ganhar um dinheirinho. Os dois... É... Demora muito você ganhar. Você tem que esperar durante três meses pra poder ganhar esse valor. E quando você ganha cem dólares, né? Porque o dólar tava acho que é dois ou três. Eu não sei, gente. Você que era pouco dinheiro. Enfim. E aí... É... Beleza, né? Depois... Passou um tempo. Eu... Durante dois meses eu acho que eu ganhei mil reais em cada mês. E aí depois o canal voltou. Tipo... Daquela despencada de novo. Enfim. E aí hoje eu posso mostrar pra vocês o quanto eu ganho. Tudo bem. O que pode tá acontecendo é simples. Eu não tá postando vídeo com frequência. Eu fiquei durante um mês postando três vídeos por semana. Que é o que eu quero fazer. Tá? E... Mas minha filha é muito agitada. Minha filha... Porque só quem tem filho mesmo, né? É da conta de casa. É da conta de filho. É da conta de gravar. É da conta de editar. É da conta de pegar encomenda. Graças a Deus estão entrando algumas encomendas pra mim. Eu acho que pelos vídeos que eu estou postando dá pra vocês verem. Tem final de semana que eu pego quatro, cinco bolinhos. Aí é recheia. É lavar louça. É tudo aquilo, né, gente? Então... É... Então é isso. Vou parar de falar pra vídeo não ficar muito longo. Esse vídeo tem que chegar só 15 minutinhos. Mais nada que isso. Tá? Então eu vou fazer um bolinho. E vou mostrar pra vocês agora quanto tá nesse exato momento. Tá bom? Se eu deixar de falar alguma coisa aqui agora. Talvez esqueci. Eu comecei um assunto. Porque eu só sei. Comecei um assunto e pulei pra outro. Você diz nos comentários que eu volto e falo pra vocês. Tá? Mas vamos lá agora. Então tá. Lembrando mais uma vez. Tá. Deixa eu resumir rapidinho aqui. Como que começou a história do canal. Eu morava no Rio Grande do Sul. Eu sou baiana, marido de carioca. E a gente foi pra morar lá. E lá no Rio Grande do Sul. Todo mundo. Todo mundo, né, gente? Outras boleiras lá também. Tá? Mas enfim. A gente ficava assim. Gente, esse bolo seu de abacaxi é demais. Esse bolo seu de morango é demais. Menina, esse bolo seu de tal é demais. E quando eu falei que ia embora. Nossa, vai embora. Não acredito. Como é que eu vou comer seu bolo? Não sei o que. Cris, você passa aquela receita pra mim? E eu naquele momento ainda de apego, né? Até disfarcei. Dei uma esquiada ali. Apego. Apego é assim, gente. Talvez você andou do lado de discórdia disso. Mas é assim. E aí, eu perguntei pra uma amiga. Ela falou, claro, Cris. Você tem que dar receita. Você vai ajudar o outro. Perguntei pra outra. Não, filha. Cada um que corre atrás do seu. Não sei o que. Você vai dar sua arma de trabalho. Blá, blá, blá. Aquela coisa. Moral da história. A gente tava aquele negócio de dividir as coisas. Deixar as coisas que ia vender. Ou que ia deixar pra minha irmã que mora no sul. Enchemos o carro e foi pra casa dela. Deixar as coisas lá na casa dela. Na volta, eu peguei o celular e falei. Mô, tive uma ideia. Eu vou começar a gravar. Já que todo mundo quer receita. Pra não ficar dando a mão de um ou a mão de outro. Eu vou gravar e colocar no YouTube. Mas até então, eu não sabia que dava dinheiro. Dava dinheiro. Dá pra você ganhar uma graninha. Beleza. Coloquei no YouTube. E aí, começou, gente. Vim embora pro sul. Pra aqui pro Rio de Janeiro. E comecei a gravar. Enfim. Aí, eu vou deixar a cara mais bonitinha, né? Porque ontem, gente. Eu ideatei o cabelo. Mas tava tarde demais. Porque eu tinha encomenda. Tinha encomenda de bolo ontem. E tava tarde demais. Então, eu não quis colocar creme. Quando você coloca creme, demora pra secar. Então, hoje, se Deus quiser. A sobraseira, não. Porque a menina não tá aqui. Mas... E eu não sei limpar, né? Eu vou limpar, fica do torto. Eu vou comendo, comendo, comendo. Mas, enfim. Hoje, eu quero encerrar esse vídeo com a carinha um pouco melhor. Vamos lá ver agora quanto, tá? Quanto a gente tem de... Deve tá faltando pouco. 40 pra ele. Então, meus amores. Nesse exato momento. É isso aqui que tem, ó. Tá vendo esse aqui? Aumento de 2%, parece que é muito, né? Mas, não é. Porque meu canal, ele ficou meio que tartaruguinha. Vai crescer, né? Demorando bastante, porque eu não tava postando. Quando chegou o Dia das Mães, eu postei 12 vídeos no mês. E, inclusive, eu ganho até mensagem do YouTube falando parabéns. Se você continuar assim, o seu canal vai crescer rápido. Bem rápido. Bem rápido, não. Tipo assim, vai encurtar o prazo de chegar a 200 mil seguidores. Então, por isso que tá escrito esse aumento aqui, tá vendo? Eu tenho que batalhar mais. Eu vou correr mais. E conto com vocês também pra divulgar, tá bom? Então, é isso. E eu vou correr aqui pra ver o que eu faço. Tudo bem que a gente tem que arrumar a casa e tudo mais. E hidratar meu cabelo. Hidratar meu cabelo não. Finalizar meu cabelo. Mas não por roda do vídeo, tá, gente? É porque ontem eu não quis fazer mesmo, tá? Eu vou fazer um bolinho pra gente comemorar. Enquanto isso, eu vou deixar pra vocês verem aí como que eu fiz o tope, tá? Eu vou pegar o nome da menina que falou, Cris, coloca esse negócio de isopor na parte de trás pra deixar o tope durinho. Então, já que a gente não tá trabalhando com aquele papel especial e nem aquele corte de máquina. Enfim, gente, que quem é profissional nessa área sabe. Então, eu vou, já que eu tenho em casa, eu vou utilizar. Na verdade, eu não tenho. Eu trabalhava com isso aqui quando eu usava aquelas forminhas com tampa, né? Pra deixar o bolo durinho. Mas aí, ô meu Deus, pera aí que o meu mãe tá indo aí. Aí, eu pedi pro Marcos comprar essa aqui, esse disco ontem, tá? Então, a gente vai, ele tem um brilho, ó, gente, cadê? É, porque aqui, ó, ele tem um brilho, ó, bem brilhoso. E a gente deprimiu a nossa impressora e ficou muito fofo, gente, muito lindo. Então, eu vou pedir pro Marcos cortar e colocar com palitinho. Compramos também uma fita banana, minha amiga sugeriu. Mas, eu comprei pra outros serviços. Talvez eu use aqui também, que fica legal. Mas, a ideia é pra ter em casa, tá? Mas, eu estou colando com isso aqui. Vou te mostrar pra vocês. Olha, eu compro rolo de etiqueta, tá vendo? E aí, eu vou destacar na etiqueta, só que tem umas partes em branco, né? Em branco. E tem essa colinha aqui. Aí, eu corto em tamanhinho legal. E colo na parte de trás pra segurar o palito. Entendeu? Olha. É isso. Só como eu tenho dois bolinhos pra decorar agora, que não é esse aqui, eu vou pedir o marido pra cortar pra mim. Então, galerinha, eu acho que essa comemoração aí das chegadas de, sei lá, 100 mil inscritos, 200 mil inscritos, 300 mil inscritos, sei lá, enfim, 500 mil, 1 milhão, bonitinho assim, só serve pra quem já é, sei lá. Tá, não sei, aqui em casa é uma correria. Ó, aquela hora que eu falei com vocês, vai cedo? Vai dar cedo, 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 cedo. Agora, já vai dar 5 horas. É 4 e meia por aí. Deixa eu ver o valor já. 4 e 40... 3 e 45. Olha lá, ó. Olha o horário. Tá vendo o horário? Então, 4 e pouco. 4 e 45. Pois bem, essas comemorações aí chiques, de chegada de 100 mil, 200 mil seguidores, ela serve mais pra, sei lá, pra quem é bem organizado, pra quem não tem filho pequeno em casa, ou pra quem, não sei, gente. Eu só sei que até agora eu não consegui fazer praticamente nada. Eu fiz a massa do bolo, vou fazer agora o recheio, bem rapidinho, e depois eu já tá, pra não passar vergonha de voltar aqui e falar pra vocês, não consegui fazer nada. Pelo menos soltar o cabelo, passar um batom, pra gente chegar a esses 200 mil, 200 mil, bem. Tá? Porque aqui, essa foi, hoje foi faxina. Como hoje não tem produção de bolo, segunda-feira é mais calmo, limpeza de casa, limpeza de banheiro, enfim. É, mas eu creio que quem tá do outro lado aí também é mais ou menos a mesma coisa. Então tá, agora eu vou correr pra fazer o recheio e depois eu vou libertar o cabelo. Então, galerinha, chegou o momento de a gente encher o nosso bolo. E olha só, como é que a pessoa tá. Deixa eu tentar ver. Gente, o bolo é meu, então, olha aqui. Com o cabelo molhado, mas sem finalizar. Dei banho na Maria Alice agora. Agora aqui eu vou misturar, tá? Então, galera, aqui vai nós, né? Eu vou fazer aquela pré-camada, bem fininha, pra grudar todos os palhinhos de bolo. Tá? Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, olha como ficou bem retinho, gente. Retinho é o desenho, mas tipo assim, tá bem bonitinho, né? Eu vou preparar agora pra gente pintar. Então, galera, na hora de pintar, que é com pó, que eu achei que eu tivesse comprado o glitter e o pó. Eu tinha uma foto na minha cabeça que seria assim. Porém, não. E por isso a gente vai ficar dizendo, fazer o quê? Vamos ficar sem o nosso pretinho? Não. Eu vou colocar, decidi colocar, então, seria só preto o bolo, mas, né, a gente tem que aprender a se virar. Vou colocar uma camada de preto. Vamos fazer um mini cachepó, tá? Então, eu só coloco mais... Eu vou colocar mais uma. Aí, esse aqui, eu vou subindo um pouquinho, assim, ó. Ondulando, tá? Ondula um pouco. Desce. Pra não ficar muito retinho. Pronto. Pode ser com a sua espátula alisadora mesmo, ou pode ser com essa pequenininha que eu comprei. Você alisa aqui e faz um cachepó. Por enquanto, você não coloca força, não. Só alisa um pouquinho. E aí, depois, agora, você já vem com tudo. Já vem alisando mesmo e subindo um pouquinho o chantilly, tá bom? Vontagem regressiva, galera! Galerinha, para tudo! Não, para não. Continue se inscrevendo, tá? Chegamos a 200 mil seguidores. Muito feliz com vocês aqui comigo. Que vocês... Posso aproveitar, se você chegou agora, posso aproveitar de todos os vídeos que a gente tem no canal. E pra você que tá bastante tempo aqui, que viu a minha fase, para, volta, Enjôos, parei, filho pequeno, voltei, enfim. Pra você que tá esse tempo todo comigo, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Agora, deixa eu voltar a câmera pra mim. Mas, rápido que eu estou muito, muito feliz, tá bom? Vou voltar a câmera pra mim agora e vou conversar um pouquinho mais com vocês, tá? Enquanto isso, o bolinho tá lá na geladeira. Pronto, vamos lá. Voltando a dizer, o canal, ele teve algumas fases, assim, bem embaçadas. A fase dos enjôos, como eu acabei de falar. A fase do bebê pequeno. E aí, pra não deixar o canal parado. O canal já ficou parado três meses ou até mais, sem postar nada. E eu sempre postando aqui, gente, vai chegar um momento, vamos melhorar, vamos melhorar. Porque conteúdo pra mostrar pra vocês, pra explicar vocês, pra ajudar vocês. E vocês também me ajudarem, porque tem muita gente que sabe muito mais do que eu, sabe? Mas, enfim, galera, na vida a gente tá sempre aprendendo, tá? Quem chegou aí que não tem nada de confeitaria, aprendendo um pouquinho comigo. E eu aprendendo muito mais com quem tá lá na frente. A vida é essa. Então, assim, agora seria outra fase, que era colocar a Maria Alice na creche. Ela mesmo começou a pedir muito, ela viu o irmão saindo pra minha escolinha e ficava louca pra ir. Então, a gente amadureceu a ideia. Eu, muito apegada, como sempre, consegui colocar. Ela tava amando a escolinha, só que na segunda semana veio tudo isso que tá acontecendo com a gente, tá? Não sei quando é que você tá vendo esse vídeo, mas, enfim, acontecendo tudo isso aí. E aí, mais uma fase da gente parar o canal. Na verdade, parar o canal, não. Eu não consegui ir muito além do que isso. Mas, então, vamos combinar assim. Se você tá aí há muito tempo, continue me esperando mais um pouco, que eu vou começar a atualizar, colocar tudo direitinho aqui pra vocês. Pra você que chegou agora, tem bastante coisa, bastante... Olha, vou te falar, tem mais de 50, mais de 50 vídeos só de bolo no pote, explicando tudo passo a passo, tá bom? Tem vídeo longo, tem vídeo curto, mas você chegou aqui e colabora também, deixando sua dica, o que você acha que tá legal, o que você acha que não tá, que a gente, juntas, vamos crescer e melhorar. Juntos somos mais fortes, né? Se você tá aqui há muito mais tempo, sabe que eu uso muito isso. Então, o que eu posso dizer pra vocês? Muito obrigada. Muito obrigada. E corra lá pro meu Instagram, me segue lá no Instagram, porque as empresas hoje estão indo muito atrás do Instagram, né, gente? E a quantidade de gente que eu tenho aqui não é a quantidade que tem lá. Moral da história, até hoje eu não tenho uma parceria. É a parceria que traz finanças, tá? E como eu falei mais cedo, o nosso canal, ele não começou em busca de finanças. Eu contei pra vocês mais cedo, eu vou contar tudo de novo, pro vídeo não ficar muito longo, beleza? Então, eu vou lá pegar o bolinho, mostrar pra vocês agora como ficou. E meu, muito, muito obrigada mesmo. Se você puder convidar mais alguém na sua família, um primo, uma prima que mora longe, olha, covid, fala, vamos ajudar a Cris. Porque, gente, eu tenho certeza absoluta que quando esse canal começar... Eu não vou dizer faturar, né? Porque aí vai pra aquele lado lá, como se a pessoa estivesse pensando no dinheiro. Mas melhorando verba no canal, melhora pra vocês também. Porque às vezes tem receita que eu quero postar pra vocês, que eu quero mostrar aqui no canal, mas às vezes fica um pouco puxado, tá? Então eu conto com vocês mais uma vez. E muito, muito obrigada. Tem umas aqui que tá comigo desde quando eu tinha, sei lá, 5 mil inscritos, 10 mil inscritos. E tem aquela primeira que se inscreveu no meu canal, né? Então, um beijo, um beijo nada. Vamos comer o bolo agora, tirar foto pro Instagram, tá? Então, vamos fazer um pouco. Então, galerinha, tudo bem que tá perto. Dá pra adiantar, né? Mas a gente vai mandar Maurício acender a vela. A lista aqui, fio dos e contente, acabou de acordar. Vamos, 3, 2, 1, tá olhando? Eu acho que tem que ser um por um. Nunca senti, nunca ouviu essa vela, gente. Ih! 2, 2, 1, vai! Nada? Bota no 2, no 2, no 2, na pontinha do 2, na pontinha do 2, filho. Na pontinha do 2, não, filho, vai derreter o chantilly. Olha que legal! Nossa! Apaga a luz, Alícia! Apaga a luz, Alícia! Apaga a luz! Apaga a luz, apaga a luz, cabra! Que venha mais 500! Não, que venha 500! Que venha 500! Será que isso? Colocar a luz? Obrigada, galera! Seja bem-vindo! Nossa! Nossa! Aplausos! 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 Obrigado.